Olha esse passeio, tá pensando que é lá na África? É aqui no Nordeste Brasileiro. E essa arquitetura, essa culinária, parece que você tá lá na Ásia, mas tá aqui no Sudeste. Experiências dos cinco continentes do mundo, você vive nas cinco regiões do país. Aqui tem tudo pra todos. Viaje por esse mundo chamado Brasil. Pra onde quer que você vá, tem um sorriso sempre aberto esperando você. Férias é no Brasil, um mundo pra você. Ministério do Turismo. Governo Federal.